Eu estou prestes a abrir uma rota. Abre rota, mano. Você vai entrar aí em um segmento maravilhoso, papai. Você vai fazer um negócio de arrebento de vender. Vai pra cima, vai pra bar, vai pra mecearia, lanchonete, lanchonete de escola, frente de escola, barraquinha, carrinho de rua que tá ali vendendo, marketplace, vende pra galera. Quem mais? Você pode vender só matéria-prima, você vende só batata, só batatinha mesmo, em sacos grandão ali. O cara empacota do jeito que ele quiser. Ou você empacota ali já com a marca do próprio cliente aqui em cima. Dá pra você fazer o terror aí no mundo, ele ganha dinheiro pra caceta. Trabalha também vendendo pelo delivery. O delivery vende batata chips pra caramba. Só faça uma embalagem diferenciada. Dá minha caixinha aqui, ó. Pega a caixinha. Você vai pegar, fazer uma caixinha bonita. Uma caixinha bonita. Vai comprar uma caixinha linda aqui. Aí você pega tinta guache, se não tiver na sua cidade, se tiver escrito igual essa daqui, ó. Tá escrito aqui, ó. É, mini pizza. Paciência hoje não, galera. É, aqui, ó. Pizza, mini pizza. Pega a tinta guache aqui, pinta. Faça um negocinho. Pega aqueles rolinhos de tinta guache, pinta aquele negócio de pizza do caramba aqui. Aí você coloca suas batatas. Vai pegar uma embalagem grande, grande, encher de batata, colocar aqui dentro, fechar esse negócio e mandar pra casa do cliente. Ou, outra coisa que você vai fazer. Fazer um monte de pacotinhos, igual a esse daqui, ó. Pacotinhos iguais a esse daqui. E vai encher aqui dentro de pacotinhos de batatas chips. Um monte de pacotinhos. E você vende no delivery desse jeito. Tá aí, ó. Festa de aniversário. Eventos de igreja. Igreja compra pro caramba, viu? Pra dar de lembrancinha ali nos eventos. Empresa compra demais. Tá certo? Até os próprios comerciantes que você vai fornecer rota. Você pode fornecer desse jeito. Você pode vender pra outras empresas de... Que quer vender. Ah, tem um vizinho lá que tá fazendo lá. Tá fazendo aqui. Ah, tô desempregado. Tô desesperado no meio da crise aí. É crise. Não sei que crise. Aí você fala, ó. Então tá, trabalha comigo. Eu faço uma batatinha ali. Coloca a sua marca. Você vende lá no delivery. Coloca o cara, pô. Você vai vender pra ele aí. Em vez de você tá vendendo a batata ali, o cara já tá ganhando dinheiro. Te ajudando a ganhar dinheiro. Aí você coloca a marca do cliente lá, ó. Bem aqui em cima. Tum, tum, tum. Nossa, vale demais. Aí quanto que é isso, ó. É mais caro aí. Tá com o nome dele? É mais caro. Então já faz assim. Você pode fazer um monte de jeito aí com o nome das pessoas. Pra colocar a marca do cliente, ele tem que ter o CNPG. O CNPG de revenda? Não. Coloca... Lá você tem que colocar o seguinte, ó. Fabricado e embalado pelo seu CNPG. Só o seu CNPG. Não coloca o nome das empresas ou o seu contato, não. Coloca. Fabricado e embalado ou empacotado por... Aí você coloca lá. Seu CPF ou o seu CNPG. Alguém tem que ser responsável. Porque se tiver um veneno, intoxicação alimentar, é você quem paga o preço. Então faça o direito. E distribuído, aí você coloca o CNPG, CPF do cliente com os dados, o contato dele, o endereço dele, é tudo com ele ali. Você só vende matéria-prima com a marca dele. Exceto a questão da... Exceto a questão do... Do preparo. Por exemplo, ó. Tá aqui, ó. Álcool de cereais, tá tudo direitinho aqui. A composição, tudo bem certinho. Agora, o fabricante tá aqui, ó. Fabricante tá aqui dizendo. Fabricante Tarumã, tá? Aí tem o CNPJ do cara. Mas aqui embaixo, ó. Quem é que vende? O endereço, o telefone, tá tudo esse cara aqui. O outro só tem o CNPJ, tá bom? Lá na casa da química, não sei o que, não sei o que lá. Tá tudinho aqui. Então, assim. O Tarumã aqui é o responsável pelo envasamento disso aqui. Pra colocar isso aqui dentro. Essa química aqui dentro. Agora, o químico responsável. Aí tem o CRQ daí lá, ó. Tá bom? É Kleber, é Fabiano, é o Cucu. Sei lá. Acho que é isso mesmo. Cucu. Tá bom? Então, beleza. Então, assim. Tem o responsável por fazer o álcool de cereais. Tem o responsável por colocar esse álcool aqui dentro da garrafinha. Porque pode ter contaminação no empacotamento, tá? Como você vai fabricar e você que vai empacotar. A responsabilidade de fazer e de empacotar é sua. Porque pode ter contaminação no processo de empacotamento da batata. Aí, se der uma merda dessa, uma contaminação, o cara que tá vendendo é responsável? Não, ó. Eu só revendo. O outro lá envasa tudo e o outro lá que fabrica, vão cobrar dele. Aí, o cara sempre se livra. Tá bom? Então, tem esse caminho aí. Você que é responsável pelas suas batatas, mas o outro só vai vender. A marca dele, então, entra nesse quesito aí. Fechou? Fechou? Obrigado.